Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre higiene íntima, tanto da parte vaginal, como da parte peniana, como da parte específica da minha área da região anal. Eu gostaria de começar falando da parte feminina, que vai ficar bem mais fácil e mais resumido eu poder falar da parte masculina da região peniana e da região anal, que serve tanto para homens como para mulheres. Obviamente, né? Alguns conceitos tão falados cairão por terra hoje, a partir desse vídeo. E eu já te convido, quem não é inscrito no nosso canal, clica-se em inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho. Se você clicar, você vai ativar ele, você vai receber notificações que nós estamos com vídeos novos aqui no canal. É totalmente gratuito. Se você quiser dar o seu like, o seu ok, aí também ajuda o nosso canal, Planeta Intestino. E eu sempre gosto de frisar, mesmo sendo repetitivo, que muitas pessoas acabam me perguntando, nós não vendemos nenhum tipo de produto, nenhum tipo de curso, nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de água, nós não vendemos absolutamente nada. O nosso objetivo aqui é apenas um, é trazer informação atualizada, com comprovação científica, nada de achismos ou de algum estudo pequeno que saiu em alguma parte do mundo e você levar isso como uma verdade e trazer de forma totalmente gratuita. O que eu faço, na verdade, é uma pequena parte e eu conto contigo. Para, na verdade, pegar esse vídeo e você compartilha, compartilha, tem como clicar em compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp, no Facebook, você tem total liberdade, porque eu acho que cada um de nós, fazendo uma pequena parte, a gente consegue alcançar um todo e ajudar pessoas que nunca teriam oportunidade de chegar num especialista, né? Talvez por situação financeira ou porque na sua cidade não tem um especialista, fica muito longe para viajar, a pessoa tem filhos, não consegue viajar, então isso é uma série de fatores, né? Esse é o nosso objetivo, é a nossa missão, é o nosso lema de vida. Eu acho que cada pessoa tem que fazer um pouquinho, oferecer um pouquinho do que conhece para as demais pessoas, correto? Vamos lá, tentar fazer um vídeo bem objetivo. Primeira coisa, pergunta de mulheres, posso usar na vulva, a vulva que eu me refiro, pessoal, é a parte externa da vagina que pega os grandes, os pequenos lábios e a parte no contorno vaginal, né? E a vagina é a parte interna, obviamente. Eu posso usar, seguidamente, esses lenços umedecidos comuns? Eu posso usar talco? Eu posso usar ducha higiênica? Eu posso usar absorvente diário para tentar ser mais higiênico? A resposta para todas essas afirmativas é não. Então, não esqueça que na vulva, como na parte também vaginal, você tem uma microbiota que é protetora, com uma camada, com uma membrana protetora para ter livrado de infecções recorrentes, ter livrado de corrimentos, evitar que tenha um contato com a ureta e você tem infecções urinárias de repetição, que mulher é mais comum do que homem por causa da proximidade com a região anal. Então, você tem que cuidar todo esse tipo de coisa. Dependendo do tipo de produto que você fizer a sua higiene, você estará destruindo essa microbiota, essa flora local, que tem bactérias, tem lactobacilos, são milhões. E você pode prejudicar essa proteção. Por exemplo, ducha higiênica. Mulheres acham que estão fazendo uma grande coisa usando duchinha higiênica. Dentro da parte vaginal, você nunca deve usar nenhum tipo de ducha higiênica. Ok? Ah, eventualmente uma limpeza no banho, ok. Mas não use de rotina duas, três vezes ao dia, como algumas mulheres dizem, estou usando uma ducha higiênica. Não se faz higiene dentro da região vaginal. Você tem que limpar a parte da vulva e mesmo assim não fique usando seguidamente a ducha higiênica. Absorventes diários. É bom? É higiênico? Obviamente que não é bom. Evite absorventes diários íntimos. Não esqueça que aquilo ali fica, ó, coletando resíduos, umidades, secreções ao longo do dia. Fica abafado. Isso aí facilita infecções. Quando você tem que usar absorvente diário? Obviamente, durante o período menstrual ou quando você estiver usando algum creme vaginal para a parte de corrimento. E se você usar esse absorvente diário, você tem que trocar ele no mínimo três vezes ao dia para não ficar muito tempo você exposta a essas secreções contaminadas diretamente com a sua vulva e com a sua região vaginal. Talcos, obviamente, não devem ser usados. Altera também a microbiota, a flora. Esses lenços umedecidos comuns você não deve ficar usando de forma rotineira para fazer a sua higiene íntima. Por quê? Entenda, ó, tudo que a gente vai falar em relação à higiene íntima, em relação à vulva, região anal, região peniana, você tem que respeitar o pH. Se é ácido, se é básico, se é neutro, porque as bactérias, os lactobacilos que vivem nessa região, que é o nosso exército protetor, se você alterar o pH, você vai estar matando essas bactérias, esses lactobacilos benéficos. Por exemplo, qual o pH da vulva, da região externa, da parte vaginal e no contorno da região vaginal ali? Varia mais ou menos entre 4.5 a 5.5. E na vagina, dentro da região vaginal, é mais ácido ainda. Varia entre 3.8 a 4.2. Lembrando, para quem não está muito habitado em pH, o 7 é o pH neutro. Menos que 7 é ácido e mais que 7 é alcalino, é básico. Então você ouviu que o pH da vulva é bem ácido, né? Ele varia entre 4.5 a 5.5. E o pH da vagina é mais ácido ainda. Ele fica entre 3.8 a 4.2. Então, se você usar alguma coisa que altere esse pH, você estará matando o que não pode ser morto na sua microbiota, na sua flora da região vulvar e obviamente vaginal. Coisa que você vai ouvir em grandes, por muitas pessoas falando, até mesmo médicos e vídeos, olha, o ideal para a parte da vagina é usar um sabão neutro, um sabonete neutro. Você já deve ter ouvido falar isso aí, né? Isso está errado. A recém expliquei para vocês que a região vaginal e vulvar, o pH é ácido. Então você não pode usar sabão neutro nem sabonete neutro. Porque você vai estar alterando esse pH e essa microbiota não vai conseguir sobreviver com esse pH neutro. Então esse é uma falácia. Outra coisa, posso usar sabonetes comuns, esses comprados no mercado? Não. Esses sabonetes comuns em barra, eles sempre são alcalinos. Eles valiam que o pH entre 8, 9 e 10. E sabonetes em barra, esses bactericidas, esses que matam bactérias? Muito menos. Eles são mais alcalinos ainda. Eles chegam a dar 10,5 a 11 de pH. Então você não pode utilizar esses sabonetes em barra e muito menos esses bactericidas. Esses sabonetes bactericidas você pode utilizar nas mãos, mas nunca na região íntima e nem na região do corpo usar como rotina diariamente. Eu não sugiro nenhum dos meus pacientes a utilizar. Então se não posso usar sabão neutro, se eu não posso usar um sabão bactericida, se eu não posso usar esses sabonetes comuns, o que é o ideal? Agora eu vou responder para você. O ideal, o perfeito seria você comprar numa farmácia um sabonete líquido íntimo com pH ácido. Vou repetir, um sabonete líquido, por que líquido? Porque líquido é mais higiênico ainda. O líquido você vai usar aquela porção e não vai ficar contaminando com os sabonetes em barra, contamina. Você usa várias vezes, às vezes algumas pessoas que tomam banho no seu próprio banheiro utilizam também. O ideal então é sabonete íntimo, líquido com pH ácido. Qualquer farmácia tem. Tem até de preços bem baixos com preços mais elevados, de acordo com a situação financeira. Por que? Você não vai destruir a sua flora, vai manter o mesmo pH normal da sua região, da sua região vulvar, ok? Ele não tira as gorduras da região, que esses sabonetes alquiles tiram muito a gordura, as membranas protetoras da região e eles são hipoalergênicos. Quanto mais alcalino, quanto mais vá usar algo na sua região vaginal, você vai acabar tendo alergias e alergias e eczemas e pruridos e é uma sensação incômoda nessa região local, ok? E para meninas, até os 10 anos você pode usar um sabãozinho ou um sabonete neutro, pH neutro. Acima dos 10 anos para cima, 11, 12 anos para cima, já começa a pré-puberdade e a puberdade, você pode já usar normalmente um sabonete líquido íntimo com pH ácido, ok? Já que você entendeu toda essa rotina da parte feminina, vamos falar da região anão, que é tanto da parte feminina como masculina. O pH do ânus e da região perianal é neutro, é próximo do 7, ok? Então o higiene que você deve fazer para utilizar, seria o ideal, um sabão neutro, ou um sabãozinho de glicerina neutro, ou até um sabonete líquido neutro, ou até um sabonete de criança neutro, é aceitável tanto para homens como para mulheres. Obviamente eu recomendo você ver um vídeo que eu falei sobre higiene anal correta ou desaprenda o que você aprendeu, tem aqui no YouTube, que eu vou explicar claramente para você que não deve se esfregar anos para fazer a limpeza anal, ok? Vai estar escritinho direitinho nesse vídeo se você assistir. Então na região anal, para homens e para mulheres, é um sabonete ou um sabão neutro. E para a região peniana dos homens? Para a região pública da região dos homens? O pH do pênis também é ácido. Ele não é tão ácido como a parte da vagina e da parte da ruva, né? Ele varia entre 5.5, 5.4 até 6. Então você tem que usar para a região íntima masculina, o ideal é um sabonete íntimo, que seja líquido masculino. Mas entre você usar um sabão comum, um sabonete comum, um sabão neutro, e você quiser usar, por exemplo, um sabonete líquido íntimo da sua mulher, que vai ser ácido, pode utilizar. É muito melhor. Mesmo sendo um pouquinho mais básico do que a ruva, continua sendo ácido. Então você tem que usar alguma coisa que seja ácido. Teve um paciente em sistemas que me disse para mim, Doutor, como é complexo isso aí, né? Porque na região anal eu tenho que usar um sabonete neutro. Para a região peniana, um pouco mais ácido. E a minha esposa tem que utilizar um sabão íntimo, líquido, um pouquinho mais ácido ainda. Ok? É um pouco complexo, mas dentro do seu banheiro você deveria ter separado o que cada um usa para a sua região íntima. Ok? Para não dar misturas, não dar confusões. Apenas para a região anal você usa algo líquido neutro, que aí vocês dois podem utilizar. Não esqueça, saúde nós só temos uma. A gente só valoriza depois que perde. Se você falar com uma pessoa que está vindo, diz por que eu não cuidei da minha saúde. Mais uma vez eu lhe peço. Inscreva-se no nosso canal, quem não se inscreveu. Totalmente gratuito. Se quiser dar um ok. Compartilhe à vontade esse vídeo. Tem grandes verdades e grandes dicas passadas aqui que isso aí vai fazer diferença na sua vida. E até um próximo vídeo.